Tá me querendo, tá com saudade, tá me ligando, tá me ligando, tá me ligando, vai morrer de me ligar Esse é o tempero do sucesso Tava acostumado, quando brincava comigo, me embora, me deixando de cartinho, sozinho Tá um alopim aí, bota um estrela aí Aí eu voltava, me partia a saudade, me ligava, falando que me amava, conversando de verdade o meu coração Mas agora acabou, o peito levou, o nosso amor virou tueira, o seu mundo acabou, acabou Me deixando essa brincadeira Tá me querendo, tá com saudade, tá me ligando, tá me ligando, tá me querendo Sai da lá, tá com saudade, tá me ligando, sai da lá, vai morrer de me ligar Tava acostumado, quando brincava comigo, me ia embora, me deixando de cartinho, sozinho Aí eu ia voltava, me partia a saudade, me ligava, falando que me amava, conversando de verdade o meu coração Mas agora acabou, o peito levou, nosso amor virou tueira, o seu mundo acabou, acabou Deixa dessa brincadeira Tá me querendo, sai da lá, tá com saudade, tá me ligando, sai da lá, vai morrer de me ligar Tá me querendo, sai da lá, tá com saudade, tá me ligando, vai morrer de me ligar Isso é tempero, é horrível Alô, garotinha Munique Alô, garotinha Munique Alô, garota tempero, viu? Alô, Valci Alô, garota tempero, viu? Alô, garota tempero, viu? Vamos lá Alô, seu João Alô, garota tempero, viu? 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 Fazer, fazer bebê, tô saindo agora A pisadinha é boa e não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê, tô saindo agora A pisadinha é boa e não tem hora pra chamar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra moer Na pisadinha eu boto é pra corar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra moer, na pisadinha eu boto é pra adorar Vamos embora de setembro, que sucesso é o vídeo Meu amigo Paulo aí, mano, a mulher que lá foi, viu? E na galera, você chanta muito doido, doido para vender, doido para dançar E se bailando a carteira vai tocar, é só na pinadinha, balançando sem parar E na galera, você chanta muito doido, doido para vender, doido para dançar E se bailando a carteira vai tocar, é só na pinadinha, balançando sem parar Fazer, fazer, beijo, dançar e namorar, a pisadinha é boa e não tem hora pra parar Fazer, fazer, beijo, dançar e namorar, a pisadinha é boa e não tem hora pra chamar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar A pisadinha eu boto é pra moer, na pisadinha eu boto é pra adorar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar A pisadinha eu boto é pra moer, na pisadinha eu boto é pra adorar Nossa, e bora de setembro, viu? Meu amigo Maurício lá em Manaus E na braça Eu tô estourado Eu tô desmatelado Eu tô na bagaceira Perigate do meu lado Eu sou moleque caçado Eu tô estourado Eu tô desmatelado Eu tô na bagaceira Perigate do meu lado Eu sou moleque caçado Eu vou passar cartão No cabelo dela Eu vou passar cartão No peixinho dela Eu vou passar cartão Na bundinha dela Eu vou fazer da perigate a minha linda cinderela Eu vou passar cartão No cabelo dela Eu passo cartãozinho No peixinho dela Eu vou passar cartão Na bundinha dela Eu vou fazer da perigate a minha linda cinderela Eu tô Gastando dinheiro, eu tô raparigueiro, na badalação se você é brinquete, vem gastar no meu cartão Tomando campare, eu tô muito doidão, na badalação se você é brinquete, vem gastar no meu cartão Vai, vai, isso é teu peito, sucesso ao vivo Meu amigo Sula e a barraca do Sula, um abraço Eu tô estourado, eu tô desminelado, eu tô na bagaceira, o perigante do meu lado, eu sou moleque caçado Eu tô estourado, eu tô desminelado, eu tô na bagaceira, o capare do meu lado, eu sou moleque caçado Eu vou passar cartão no cabelo dela, eu vou passar cartão no peitinho dela, eu vou passar cartão na budinha dela, eu vou fazer da periguete a minha vida cinderela Eu vou passar cartão no cabelo dela, eu faço cartãozinho no peitinho dela, eu vou passar cartão na budinha dela, eu vou fazer da periguete a minha vida cinderela Eu vou passar cartão no cabelo dela, eu vou passar cartão na budinha 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 dela, eu E a música não para Ela vem por cima, eu vou por baixo Ela vem por baixo, e eu por cima Vem de ladinho, eu vou também No final das contas eu não peguei ninguém Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Ela vem por cima, eu vou por baixo Ela vem por baixo, e eu por cima Vem de ladinho, eu vou também No final das contas eu não peguei ninguém Com força, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Com força, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Com força, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Eu na pulei, vem na sacanagem Vem na pulei, eu na sacanagem Vem de ladinho, vem de ladinho Vem de ladinho, eu vou também Coxa, coxa e eu não peguei ninguém Com força, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Bagunça, bagunça e vai rolando um surimbão Com força, com força e vai rolando um surimbão Coca- rompe, Tennessee Com força, com força e vai rolando um surimbão Cad pulei o pedaço, Nelson teó erase por respectiode Car picou num peraço,点ache e vai rolando um surimbão Com força, consumer belga e rolando um surimbão Com força, tecon porta o s embalão Isso, parte de acumulando um surimbão Seja no local, você vai rolando um surimbão Car picou um surimbão Comwidão um surimbão Em pequena e o Brasil Com força, tecona o différence Nossa senhora que é tempero do Cusés Caralho, tempero Meu parceiro, sou lá na barraca do Sul, naquele abraço Alô, carro, na barraca do Pintinho, meu amigo A nossa tempero, viu? Olha aqui, galera, tempero do jeito Nova duvidade que a gente empatou Vendo a fuleiragem que tá bom demais Eu vou mostrar como é que faz Olha aqui, galera, tempero do jeito Nova duvidade que a gente empatou Vendo a fuleiragem que tá bom demais Eu vou mostrar como é que faz Até o chão, que vai até o chão Que vai até o chão, até o chão Devagarinho eu digo chão, chão, chão Que vai até o chão, até o chão Olha aqui, galera, tempero do jeito Alva a duvidade que a gente encantou Vem na fuleiragem que tá bom demais Eu vou mostrar como é que faz Olha que galera tempero chegou Alva a duvidade que a gente encantou Vem na fuleiragem que tá bom demais Eu vou mostrar como é que faz Até o chão, vem vai até o chão Vem vai até o chão, até o chão Viva carilha, vem do chão, chão, chão Vem vai até o chão, até o chão Vem papai e vai pra sua mamãe Se vacilar o bicho vai pegar Vem papai e vai pra sua mamãe Se vacilar o bicho vai pegar Olha que galera tempero chegou Alva a duvidade que a gente encantou Vem na fuleiragem que tá bom demais Eu vou mostrar como é que faz Olha que galera tempero chegou Alva a duvidade que a gente encantou Vem na fuleiragem que tá bom demais Eu vou mostrar como é que faz Até o chão, vem vai até o chão Vem vai até o chão, até o chão Devagarinho eu quito chão, chão, chão Vem vai até o chão, até o chão Só na fuleiragem, só na fuleiragem Oh, 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 oh Vem vai até o chão, até o chão Eu vou mostrar como é que faz É isso, não é que faz É isso, não é que faz Eu vou mostrar como é que faz Hoje é festa, é só alegria Vamos curtir, dançar pra valer Envolver num clima gostoso, num forró Eu quero é dançar, eu quero é dançar com você Eu quero é dançar, eu quero é dançar com você Deixa a ilusão te tocar, vem dançar Vem curtir, vem dançar Libera a energia do seu coração Beijar na boca não é tão morar Custir é normal Dita a galera com a palma da mão Deixa a ilusão te tocar, vem dançar Vem curtir, vem dançar Libera a energia do seu coração Beijar na boca não é tão morar É só ficar Libera a energia da palma da mão Hoje é festa, é só alegria Vamos curtir, dançar pra valer Envolver num clima gostoso, num forró Eu quero é dançar, eu quero é dançar com você Deixa a ilusão te tocar, vem dançar Vem curtir, vem dançar Libera a energia do seu coração Beijar na boca não é tão morar Ficar é normal Agita a galera na palma da mão Deixa a ilusão te tocar, vem dançar Vem curtir, vem dançar Libera a energia do seu coração Beijar na boca não é tão morar Ficar é normal Agita a galera na palma da mão Oh! Meu parceiro tem no som, ó O lugar da campeira, viu? Vamos embora! Eu tô sucesso! Eu tô sucesso! Olha aqui de novo Essa é febre de sucesso Vamos embora! Meu amigo, os ativos que aí na barraca do menino Lá com o raposo Eu tô de corra, eu tô feitado Eu tô pegando tudo, eu tô donado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, carro investado Seu cara pavorou, pavorou, pavorou Cetinha pavorou, pavorou, pavorou Pega o mesmo, pega o mesmo, abraço o mesmo Beijo mesmo, beijo o mesmo Pega o mesmo, beijo o mesmo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar mulher Eu tô mesmo, pega o mesmo, abraço o mesmo Beijo mesmo, beijo o mesmo Pega o mesmo, beijo o mesmo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, é pra pegar mulher Parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará Essa menina pavora E a gatinha pavora Parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará E a menina pavora E a Samara pavora Eu tô de boa, eu tô coitado Eu tô pedindo tudo, eu tô donado Menina pavorou, pavorou, pavorou E o meu peito é que eu tô dizendo que eu tô falando Todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar mulher Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina apavora, e essa mara apavora Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina apavora, e a gostosa apavora Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina apavora, e a gostosa apavora Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará E a gatinha apavora, e a gostosa apavora É um sucesso atrás do outro Aqui toca só as melhores Vamos lá, tempero! Essa é pra estourar! Vamos lá! Depois da faculdade vai rolar o corretivo Mas agora eu tô sabendo que o maquinho é o ferido E o fomante quer tomar, mas agora eu tô rolando E na minha piscina até dia eu vou se molhar O terú tá grande até o dia amanhecer A barra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou uma lagoa azul E quem lembra do filme com todo mundo nu? A minha piscina virou uma lagoa azul E quem lembra do filme com todo mundo nu? Depois da faculdade vai rolar o corretivo Mas agora eu tô sabendo que o maquinho é o ferido O fomante quer tomar, mas agora eu tô rolando E na minha piscina até dia eu vou se molhar O terú está grande até o dia amanhecer A barra é sem limite e tudo pode acontecer A minha piscina virou uma lagoa azul E quem lembra do filme com todo mundo nu? A minha piscina virou uma lagoa azul E quem lembra do filme com todo mundo nu? Na lagoa azul E todo mundo nu? Na lagoa azul E todo mundo nu? Na lagoa azul A minha piscina virou uma lagoa azul E todo mundo nu? A minha piscina virou uma lagoa azul E quem lembra do filme com todo mundo nu? A minha piscina vem, né? Melhor aqui é Jamie Quem me conhece, montbém Te levei pro meu arenco Pica o canão única de soca-soca Na sala do quarto, papado na porta O camarita não fazia, soca, 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 soca Fala no palco, fala na porta, o camarita não fazia E me usou, eu te usei, com seu dano cabelo, sei que você gosta Na sala do quarto, postada na porta, o camarita não fazia Soca, 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 soca Na sala do quarto, postada na porta, o camarita não fazia Seu tempero de sucesso ao Rio, vamos embora Que rio sou, eu te usei O seu seu cabelo, sei quem você gosta Passado no parque, passado na porta Puxo que a marina na partida Soca, 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 soca Soca, soca, soca Passado no parque, passado na porta Puxo que a marina na partida Soca, 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 soca Soca, soca, soca Passado no parque, passado na porta Puxo que a marina na partida Soca Você já viu o violão Agora é só olhar pra ela E quem é ela? Ela é aquela Que passa quase posse com a mão engarrafada Sua buzina, o povo a gritar Viu o violão Agora é só olhar pra ela E quem é ela? Ela é aquela Que passa quase posse com a mão engarrafada Sua buzina, o povo a gritar É... É toda boa É toda boa É toda boa E o corpo de sereia Muda em sobra Toda boa É toda boa É toda boa Perna e coxibunda e a morena é toda boa É toda boa, é toda boa Sem corpo de zereia, a morena é toda boa É toda boa, é toda boa Perna e coxibunda e a morena é toda boa Você já viu o violão, agora é só, dá pra ela E quem é ela? Ela é aquela Que passa quase pós com a mão engarrafada Sua buzina, o povo vai gritar E o violão, agora é só, dá pra ela E quem é ela? Ela é aquela Que passa quase pós com a mão engarrafada Sua buzina, o povo vai gritar É toda boa, é toda boa Sem corpo de zereia, a morena é toda boa É toda boa, é toda boa Perna e coxibunda e a morena é toda boa É toda boa, é toda boa Sem corpo de zereia, a morena é toda boa É toda boa, é toda boa Perna e coxibunda e a morena é toda sua E o sol pondendo, só puxando fora A barrocha A ideia de estudo gravando tudo ao vivo Meu parceiro, vamo lá Eu acho que meu pai me fez Vindo tudo canadial Por isso eu nasci do outro Escolhenta que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minha, tem um sabor açucarado Eu gosto de aqui, eu tô sempre numa boca E no degustado e a galera fica louca Quando eu chego na balada é sempre assim Eu sempre mais de cinco me chamando pra curtir Eu vim passando a língua em mim Passar o meu, passar o meu Passar o meu, passar o meu É prova não esqueço que é de novo que é assim Passar o meu, passar o meu Passar o meu em mim É prova não esqueço que é de novo que é assim Eu vim passando a língua em mim Eu acho que meu pai me fez Vindo tudo canadial Por isso eu nasci do outro Escolhenta que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minha, tem um sabor açucarado Eu gosto de aqui, eu tô sempre numa boca E no degustado e a galera fica louca Quando eu chego na balada é sempre assim Eu sempre mais de cinco me chamando pra curtir Eu vim passando a língua em mim Passar o meu, passar o meu Passar o meu em mim É prova não esqueço que é de novo que é assim Passar o meu, passar o meu Passar o meu em mim É prova não esqueço que é de novo que é assim Eu vim passando a língua em mim E no lugar de açucar a mamãe passa o pouquinho E no lugar de açucar a mamãe passa o pouquinho Só pega quem adora Eu vim de papai é E nem vem Começa a história de mandar em mim Porque a banda aqui não toca assim Eu de pequeno, dona Nora me falou Que o nome de verdade tem que se dar valor Que é que eu e meu Eu não divido com a nem filha, vou tá novo com mim Não rola não, meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha aqui mamãe beijou de quem bate O que é meu é meu Eu não divido com a nem filha, vou tá novo com mim Não rola não, meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade Carinha aqui mamãe beijou de quem bate E no lugar de açucar a mamãe passa o pouquinho E no lugar de açucar a mamãe passa o pouquinho Só pega quem adora Só pega quem adora E no lugar de açucar a mamãe passa o pouquinho E no lugar de açucar a mamãe passa o pouquinho Só pega quem adora Só pega quem adora Só pega quem adora Gaios do cepeio Gaios do cepeio Isso é tempero do sucesso alvindo É o seu do verão E nem vem Começa a história de mandarim Porque a banda aqui não toca assim Eu de pequeno, dona Mara me falou Que o nome de verdade tem que se dar valor Que é meu e meu Eu não me invito com ninguém, lá vou estar no caminho, não rola não, meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade, a parinha que mamãe deixou de quem bate O que é meu é meu Eu não me invito com ninguém, lá vou estar no caminho, não rola não, meu bem Sou exclusivo, opção, não quero prioridade, a parinha que mamãe deixou de quem bate E no lugar da sua tua mamãe passa por mim Só pega quem é a grana, só pega quem é a grana E no lugar da sua tua mamãe passa por mim E no lugar da sua tua mamãe passa por mim Só pega quem é a grana, só pega quem é a grana, só pega quem é a grana, só pega quem é a grana Só pega quem é a grana, só pega quem é a grana Bora, tempeiro Meu parceiro Dênis Produções, a da Fica Teu Pelo do Sucesso E quando eu chego na balada Eu chamo a mulher, era pra beber na minha mesa Pode dar whisky, tequila ou cerveja E dorme em barra, a noite inteira Na minha mesa Sobe, 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 sobe mulher O porró tá bom demais Muita bebida e loira tem demais Na minha mesa Sobe, 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 sobe mulher O porró tá bom demais Muita bebida e gata tem demais Eu sou do porró tá bom 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 demais E quando eu chego na balada Eu chamo a mulherada pra beber na minha mesa Volta a uriça, que pequena ou cerveja E dá de parra a noite inteira Na minha mesa Sobe, 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 mulher O porró tá bom demais Muita bebida e gata tem demais Na minha mesa Sobe, 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 mulher O porró tá bom demais Muita bebida e gata tem demais Como é que é? Eu sou do precipita cachorrada Mas eu não tô valendo nada Mas eu não tô valendo nada, não, 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 é Eu sou do precipita cachorrada Mas eu não tô valendo nada Mas eu não tô valendo nada, não, não, não Tá em TV Alô, Stephanie Quero ter o apoio, viu? Eu tenho Stephanie Ha! VGL Produções Vindo, acertura, gravando tudo ao vivo Esse é moral E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL